Olá, professor Marcelo. Meu nome é Marco Polo Batista, sou seu aluno. E a finalidade desse pequeno vídeo é para lhe agradecer, para expressar total gratidão por tudo que você me ensinou, pelos teus ensinamentos maravilhosos que ultrapassaram a Bolsa de Valores. Você me ensinou educação financeira, coisa que eu, um médico, bem formado, 47 anos de profissão, muito bem aceito na comunidade, mas um analfabeto financeiro até hoje. E depois do nosso curso, depois de tudo que eu aprendi, não só como aplicar na Bolsa, que eu já comecei, graças a Deus, eu aprendi que eu posso ter uma aposentadoria digna, e continuar estudando, fazendo tudo que eu sempre sonhei, com uma renda extra, e aplicando todo o dinheiro que eu ganho, ou ainda vier a ganhar, de maneira eficaz, e para benefício do meu, da minha família, e de quem mais o meu amado Pai Celestial indicar. Por isso eu sou muito grato, muito obrigado por tudo, eu espero ter a oportunidade de um dia ele encontrar pessoalmente, para lhe dar um abraço e dizer pessoalmente, muito obrigado, meu professor e amigo. Abraço, Mestre. E aí Legenda Adriana Zanotto